Música Viva Nayara Viva Viva Olha o cachorro Tá bom o bolo? Vem aqui pra mim Ô Nayara Tá voando o prato aí Ô Nayara Nayara Tá bom o bolo Refrigerante aqui Abre aqui Adrele Mas o que que é isso? É de André 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 Mas não é isso aí É de André É de André É de André Ô Nayara A gente seria professora Que eu não gostava de bolas que bolaram Hum hum Riquinho né É de André É de André É de André Transcrição e Legendas Pedro Negri